Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Se Deus quiser, ele adquirir isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, desculpa, tá? Tô gravando aqui dentro do banheiro pra não sair som, né? Porque vocês sabem que é por causa dos direitos autorais, né? Então, gente, vamos aqui a nossa resenha. Mas antes disso, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então, gente, bora aqui a mais uma resenha, né? A mais um babado. Essa pessoa que eu vou resenhar, eu não gosto de resenhar ela porque ela não merece ser resenhada. Porque tem muita gente que entra aqui no nosso canal e entra, gente, tipo que não conhece e vai lá conhecer, né? E essa pessoa é uma pessoa muito arrogante, prepotente, se acha dona da verdade, dona da razão. Só que ela não é, gente. Ela é uma réis mortais como qualquer uma de noires, né? Então, vamos falar aqui, gente, da Elvirinha. É, gordinha, quem é Elvirinha? É a Suelen PDN, Suelen não sei das quantas, né? Amiga da Gabi, que parece que a amizade, né? Parece que não vingou por muito tempo, não. Nem foi pro aniversário da filha, né? Da Elvirinha. E a Elvirinha só nas indiretas. Então, gente, vocês sabem que a Elvirinha, eu acho que tá com... Não sei, gente, não tá nem com oito dias que ela falou que teve um aborto. E não mostrou nada, não mostrou indo no hospital, não mostrou fazendo coretagem, não mostrou nada. E quando foi hoje, gente, a Capim Dourado postou lá no Instagram, ela andando de montanha russa com um monte de gente. Aí eu pergunto pra vocês, meninas, e cadê o resguardo? Porque até onde eu sei, aborto é resguardo normal, como qualquer outro. Como se você tivesse tido um bebê de tempo. E a mulher, gente, tá passeando, tá andando, né? E tá indo na montanha russa. E aí, gente? Dá pra gente imaginar que seja fake, não dá? Dá pra gente imaginar que não sei, não posso afirmar pra vocês, né, que é fake, mas tá aparecendo. Tá aparecendo, por quê? Porque as atitudes dela, gente, entrega, entrega tudo isso. Dizia que tava numa gravidez que não se desenvolvia, e foi pra aniversário da filha, né? Fez o aniversário, curtiu, muito feliz, por sinal, pra quem tá com criança que não tá se desenvolvendo, né? Porque toda mãe que deseja um filho, gente, quando ele não se desenvolve, a pessoa fica triste, né? É normal. Principalmente quem tem vontade de ser mãe. E a Capi Dourado, gente, a Elvira não tava nem aí. Fez um vício falando a maior lorota, né? Conversa de trancoso. Ah, mas eu... Gente, eu sei lá, eu fico passada. Eu tenho vontade de dizer umas coisas aqui, mas eu não posso por causa das diretrizes do YouTube. Mas aquele choro ali, gente, não saiu uma lágrima, sabe? E a mulher só tá demonstrando nas atitudes dela que essa gravidez é muito duvidosa, tá? Muito duvidosa mesmo. Não mostrou o exame. Será que ela aprendeu com a Gabi? Será? Será que ela tirou diploma com a professora Gabi? É, porque a Gabi é professora das mentirosas, né? É mentirosa de Taubaté e grávida de Taubaté também. A Gabi tirou o título daquela grávida. Não sei se vocês lembram que dizia ela que tinha não sei quantas crianças. Aí descobriram que era mentira. Agora a Gabi tem esse título. E a Suelen, né? Tá querendo aí o virinho. Tá querendo aí repartir o título com a Gabi. Só pode. Porque, gente, vocês sabem que aborto, quando faz a curetagem, dói até o útero, né? Na verdade. Dói tudo. Ah, nossa, gente. Só quem já passou por isso sabe o quanto que é dolorido. Até pra gente fazer xixi, aquilo ali dói. E a mulher vai andar em roda... É, em roda exigente não, gente. Desculpa. Em montanha russa. Sendo que está até daquele jeito, né? Tá no vermelho. Estranho, né, gente? Muito estranho. Muito esquisito. Tá muito feliz. Gargalhadas. Igualmente... Olha os meus pets, gente. Tô aqui no banheiro e eles estão no meu quarto querendo entrar. É complicado, gente. É muito complicado. Mas tem gente que acredita, né? Mas fazer o quê? Tem pessoas que gostam de ser enganados. É igual a separação do Maicon e do Rodrigo, né? Que tem um vídeo anterior falando sobre isso. Gente, o que as pessoas não fazem por visualizações? E essa história da irmã do Rodrigo tá escarrando eles? Isso aí, gente. É tudo mentira. Saia pro Maicon, saia na história com... Não sai como mentiroso. Tem resenha no canal, viu, gente? A primeira resenha de hoje foi sobre isso. Pois é. Vamos voltar a falar aqui da Elvira. Tô achando, gente, muito esquisito. Esse resguardo da Elvira, né? Por mais que seja um aborto, é o mesmo repouso. Tá bom? Tanto faz você ter um aborto de um mês, dois meses. Que é a mesma coisa, gente. Seis meses, nove meses. Entendeu? Mas eu acho que ela quer colocar papa na boca dos inscritos, né? Porque na minha ela não coloca, não. Não coloca mesmo. Gente, e aí eu virei aonde anda falando mal de mim. Eu tô preocupada com isso. Como eu falei, ela não merece, gente, ser resenhada aqui no nosso canal. Mas todas as vezes que ela fizer coisa errada, ela vai ser resenhada. Acho que fazia uns sete meses, né? Que eu, depois dessa gravidez dela, que eu não fazia a resenha dela. Por quê? Porque o canal dela caiu mais do que outra coisa. E ela quer engajamento, né? Mas fazer o quê? E ela ganhou. Ela chorando lá, né? Que não sai lágrima, lágrima de crocodilo. Tá lá com mais de cem mil visualizações. Mais de cem mil. Cem mil trarará, gente. Né? Daqui a pouco ela tá com duzentas mil. Pois é isso, gente. Elvirinha andando em montanha-russa. Sendo que tá de resguardo. Não tá nem com oito dia que perdeu o bebê. Ver se pode... Principalmente ela, né? Que é mimizenta. Que qualquer coisa já fica louca. Porque aí eu viria, gente. Ela é uma pessoa frustrada, sabe? Ela é aquela pessoa que ela precisa de atenção pra ela se sentir melhor. Ela é esse tipo de gente. Não é fazer o quê, né? E todas as vezes que alguém diz alguma coisa com ela, ela vai lá pedir os inscritos pra defendê-la. Primeiro sinal que não é mulher de verdade, né? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.